Salve, salve, rapaziada! Chegando com mais uma tentativa de conquistar o Hexa pro Brasil, voltando em Copas do Mundo anteriores. Já fizemos algumas aí bem sinistronas e estamos hoje na Copa do Mundo de 2006, uma Copa após o Penta. Pra quem não tá ligado, o Brasil chegou às quartas de final e perdeu por 1x0 pra França numa polêmica ajeitada de meia do Roberto Carlos. O Galvão Bueno meteu o pau nele, cara, depois o Roberto Carlos ficou de mal com o Galvão, deu uma treta absurda e o mundo da bola só falava nisso. Mas tá aí, olha como eram essas quartas de final. Itália e Ucrânia, surpreendente, tinha Argentina e Alemanha, Inglaterra e Portugal, França vs Brasil. Será que aqui a gente vence os franceses, não ajeita mais a meia do Roberto Carlos e conquista o Hexa? Aí não dá bobeira, a gente tá com todas as seleções com as formações originais daquela Copa. É um pet aqui, criado em cima do Pé-6, que coloca todos os times certinhos nos convocados e tudo mais. Olha como o Brasil era muito forte, com o Ronaldinho Gaúcho na sua última Copa do Mundo. Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador, tinha o Kaká também no auge, mano, jogando muita bola. E nem se fala dos nossos laterais, né? Cafu e Roberto Carlos, apesar dele ser questionado e ajeitando a meia, era sem dúvidas. E é até hoje o melhor lateral esquerdo da história do futebol mundial. Quem se lembra dessa música de fundo da Copa de 2006? Cara, que nostalgia. Pra mim, a melhor música que a FIFA já colocou em uma Copa. Dá uma ligada como era forte a seleção francesa. Zinedine, Zidane, Thienry, Henry jogando muito. Ribery também aparecendo. E tinha aí o Tio Han na defesa, o Bar 3 no gol, se eu não me engano, e outros grandes jogadores. Bola tá rolando, vamos lá então, né, mano? Gráficos aqui no talo pra tentar vencer a França. Lembrando que só joga em apenas 5 minutos no nível mais difícil. Já tocamos, é Roberto. Cara, só lança. Aí o Bruxo, Ronaldinho Gaúcho pra cima. Vai Bruxo, tapa de letra. Roberto devolve. Adriano pro Emerson. Carimba na defesa, cara. Chance boa aí que a gente criou. Zidane. Com o Thienry. Tentou de primeira ali. A gente agradece o presente. Vamos pro contra-ataque. Ronaldinho, fenômeno pro Kaká. É hora de velocidade nas costas da marcação francesa. Já domina e toca com o Cafu. Aparece aí o Emerson. Tá de fora da área. Dentro agora o Zé Roberto. O Ronaldo, fenômeno. Será que vai ter? Ah, vai, mano. Tem impedimento. Outro detalhe que eu não sei se vocês perceberam. Todos os jogadores têm suas faces criadas nesse patch. É literalmente um patch feito pra Copa do Mundo. Uniformes, bola, faces, tudo que você imaginar. Valúcio com o Cafu. Vamos, Brasa. É agora, ó. Dá pra ligar um contra-ataque. Já pintou o Emerson. Chamou o Zé Roberto pro Bruxo. Vamos lá pra cima, Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho tentou a bola milimétrica frente pro Imperador. Adriano, Roberto Carlos. Aí o Bruxo. Já vem pra cima. Vamos, Ronaldinho. Bateu pro Golbartes. Defesaça do goleiro francês. Chegamos, hein, mano. E vamos tentar o embalo, hein. Aproveitar que o time tá bem. O Cafu já dá a opção. Vai, bola quadrada do Kaká, mano. Três alterações aí no time francês. Uma delas tirando o Zidane, hein. Os caras tão confiantes aí pra prorrogação. Tirar o crack do time. Sei não, hein. Thierry segue ali em campo. Mas o Zidane era o pensador desse time francês. Aqui o Brasil pega. E pode ser agora. Vamos lá, Bruxo. Bola no Imperador. Vai, Impera. Vai, Impera. O Bruxo tá acompanhando. Tá pedindo. Passou. Ah, errei o passo, cara. Na moral, mano. Era o último ataque, a última chance. Vamos, então, pra prorrogação. E a galera comentava muito na época que era um ataque muito pesado, né. E a gente tá tão azarado que os caras tão seta pra baixo. Eu vou ter que tirar o fenômeno. Era muito bom, mas seta pra baixo não dá. Vamos botar a velocidade aí com o Robinho. Quinze minutos, hein. Primeira etapa ali já tá em andamento. Adriano agora ao lado do Robinho. Um forte fisicamente e o outro veloz. Adriano, Emerson. Já passou o Robinho. Vai. O Batei está saindo. O Robinho pintou. Bateu. Que isso? Que isso, cara? Salvou em cima. É escanteio pro Brasil. Ronaldinho, Gaúcho. Bola no Lúcio. Domina. A defesa francesa atirando. Chutão. Aí o Emerson já ganha. Robinho. Vai, Impera. Vai, vai. Chuta de longe. Ele tinha uma pancada. Dessa vez a gente pegou com o pé ruim, né. O Adriano é canhoto. Mas quase surpreende aí o Bartês. Olha só. A França não consegue jogar. O Brasil vai empilhando chances. Aí o Robinho. Bola com o Impera. Tem opção. Tem muita opção. Uma delas é o Bruxo. O Bruxo já domina. Só domina e vem. Quadrado e X pra fazer a finta. Ainda com ele no Imperador. Rolou no Emerson. Vai bater. Preferiu no Kaká. Perdemos. Perdemos mais uma. Ave Maria, mano. Como que a gente finalizou? Errado. Aí o Henry. Apagado no jogo. Agora ele aparece pra tabelar com o Saka. O Brasil ainda fechando. Lúcio. Tentou. Vamos, Lúcio. Vai dar o bote certeiro. Aí complica pro nosso lado. Dida. Salva. Bola. Volta. A França perde com o Wilthorz. Fim de papo, então. Vamos pra disputa dos pênaltis. A gente empilhou várias chances. A França teve uma chance de ouro aí no finalzinho da prorrogação. Adriano, hein? Imperador na bola. Martez defende. Pegou, mano. Pegou. Goleiro francês. Aí vamos com o Dida. Era um exílio pegador de pênaltis. A gente acertou o canto. O Dida, sem dúvidas, era o melhor pegador de pênaltis da história, mano. Até hoje, né? Pegava muito. Batemos bem com o Robinho. 1x0. Vantagem agora é caso a gente defenda do maludar. Vai que é tua, Dida. Dida. Eu tô falando, velho. Esse cara era um fenômeno pra pegar pênaltis. Aí o Ronaldinho Gaúcho, hein? É o bruxo. É o bruxo. Ele e o Bartês. Vai, bruxo. Pra fora, mano. Pra fora, cara. Ronaldinho desperdiça. Aí a França tem a chance do empate. Vai o Camisa. No, Medida de novo. Pegamos, velho. Pegamos. O Dida é monstro. Vai cacar na batida. De segurança, pai. Bola de segurança pra garantir. Tá 2x0. Vamos, vamos. Pega e acaba. Pega e acaba. Dida de novo, mano. Pulei no canto alto. Ele bateu o rasteiro. Aí o Roberto Carlos. Se fizer, acaba. É a canhotinha mais fuzilada do mundo. Preparou o Roberto Carlos. Acabou, moleque. Ele dá até um salto na hora da cobrança. Olha como é maneiro a face dele. Todos os jogadores do Brasil, da França, de qualquer seleção tinham suas faces. A gente elimina a França. E pelo menos vamos às semifinais. Algo que não aconteceu na vida real, né? E olha só, hein, véi. Olha que já deu uma diferença também. Na vida real, Portugal eliminou a Inglaterra e eu acho que foi na prorrogação, né? Aqui foi o inverso. Os ingleses vão às semifinais, a gente encara os caras e lá deu a lógica, né? A Argentina tinha sido eliminada pela Alemanha e a Itália tinha eliminado a Ucrânia. Então a semifinal do lado de lá tá toda real. A Itália pode chegar à decisão, assim como foi, contra a França, onde o Zidane deu uma cabeçada lá no Materazzi. Aquele lance mais louco da história das Copas. Ele foi expulso e a Itália venceu nos pênaltis. E pode ser a revanche das quartas de final de 2002, né? Onde o Brasil venceu a Inglaterra de virada por 2x1. Agora os ingleses vêm de vermelho e a gente vai jogar de azul. Vamos ver qual é que é. A gente mantém a mesma escalação, Adriano e Ronaldo Fenômeno. Mas provavelmente o Robinho preparado aí para o segundo tempo. Já que o nosso ataque fica muito pesado, né? Com os dois. Já tem bola para o Michael Owen. Tocou no Peter Crouch. O cara era um grandalhão e é até hoje, né? Mas já não joga mais futebol. Peter Crouch era conhecido como o cara perna de pau, né? Aquele centroavante bem cadeirudo. Não tinha cintura nenhuma, mas era bom, é claro, nas bolas aéreas pela altura que ele tinha. Aí já tem o Emerson. Já viu o Kaká passando. Vamos lá, Kaká. Eleito o melhor do mundo 2 anos após essa Copa em 2008. 2007, aliás, né? No ano seguinte, ele foi eleito o melhor do mundo. Aí o Adriano Imperador na cara. Na cara do goleiro. Chance de ouro, hein? Vamos bater essa coxinha do fenômeno, do bruxo, para o Kaká. Tem a opção do Emerson. Ele já domina, mas está marcado. Aí o Cafu. Vamos levantar ela para o fenômeno. Voltou no Kaká. Dominou para o bruxo. Prepara! Na canhota não, pai. Na canhota não. Mas Ronaldinho, fenômeno. Dele para o Imperador. Dá para chutar dali. Prepara o canhão. Sente a pressão da força do chute do Adriano. Ele e o Roberto Carlos nessa época, mano, era um absurdo. O terror dos goleiros. Aí vem o Roberto Carlos, inclusive. Além da velocidade, o chute mais potente da história do futebol mundial. Kaká dominando. Abrindo o jogo para o Cafu. Vamos que vamos. Chegou mais uma. Bola para o fenômeno. Estamos chegando, hein? A gente está martelando a Inglaterra. Outra bola. Peter Crouch. Eu estou falando. O cara é grandalhão. O cara é bom na bola aérea. Inglaterra só mete chuveirinho, mano. Um atrás do outro. Fala para 2006 na Alemanha. Vamos que vamos. Bola para o Imperador. Oi. Mais um pouquinho devagar, velho. Ele ia sair sozinho para pintar o goleiro. Zagueiraço Juan. Dele para o Emerson. Já tem o Kaká ali dominando. Tocou no Imperador. Dá para chutar no gol. E sai da frente, zagueiro. Kaká vem carregando. Não vai para o cruzamento. Prefere o tapa no Cafu. Quem está ali na proximidade da grande área é o Bruxo. Agora tem. Ronaldinho Gaúcho. Mais um balão. Zé Roberto ganha. Emerson escora. Vamos, Ronaldinho. Vamos. Adriano Imperador. Fintou o primeiro. Sai na cara do gol. Não sai. Zé Roberto ainda pressionando. Bate e rebate. A Inglaterra vai tirando. Mas o Brasil é só pressão. Bola no fenômeno. Ah, está impedido o cara. Emerson. Já botou o tapa ali. Olha o Adriano passando. Dominou para fazer o gol. Eu já vi que estava impedido. Mais um 0x0. Não é possível, mano. Não é possível. Passa o Imperador. Toma ali. Bola. É agora. Vai Adriano. O fenômeno passou. Pediu. Recebeu. Botou lá dentro. É gol do Brasil para chegar na final da Copa. de 2006. 94, 98, 2002 e 2006. Aqui, pelo menos no jogo, a gente consegue chegar. Seleção chegar à quarta final de Copa do Mundo seguida. E vamos em busca do Exa, mano. Imperador toca o fenômeno. Só cutuca para a rede, irmão. Mas a Inglaterra quer emoção, hein. Já vem de novo. Vai ter mais um ataque. O Brasil se fecha. Cafu protege. Bola para fora. Fim de papo. Estamos na final da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. E será que será contra a Alemanha? Cara, vamos reeditar a final de 70 e a final de 1994. Vamos encarar a Itália. A Itália, nessa época, ainda era tricampeã mundial, né. Ganhou o Tetra justamente nessa Copa. A gente pode conquistar o Exa e abrir três títulos para qualquer uma outra. Já que a Alemanha venceu o Tetra em 2014. Então, a gente teria ali só a Alemanha e a Itália com o Tri e o Brasil com o Exa, velho. Olha aí. 2x1, Itália para cima da Alemanha. Eu não coloquei ninguém nesse jogo e a gente deu sorte, hein. Seleção Brasileira, todo mundo seta neutra ou para cima. Final da Copa do Mundo. Está maneiro nesse estádio. O ingresso devia estar caro, né. Não está 100% lotado, não. Aí vem o argentino naturalizado italiano com o Zambrota. Aí ele toca. Zambrota chega. Roberto Carlos acompanha. Bola na área. Juan tira. Olha onde estava o bruxo para ajudar. E o Brasil agora encaixa esse contra, hein. Vamos de contra. Vamos de contra. Ataque e bola no Imperador. Prepara ali o chumbo grosso. Jean-Louis de Buffon defende. Eu queria experimentar realmente um chute de longe. Roberto Carlos tira essa bola ali. Ela ainda sobra com o Tony. Luca Tony, né. Meteu na área ali. O Juan tira. Zé Roberto tentando. Aí o Perrotta com o De Rossi. Se complicar ali é gol, mano. Vai que é tua, Dida. Salvou para a gente. Mas agora tem o contra-ataque do Brasil. Atrás do meio campo não tem impedimento. O Adriano sabe disso. Eu juro que eu queria fazer um golaço. Ah, mano. Cavadinho aqui no pé e seis, velho. Tem que ser com mais força. Vem bola. Aí o Pirlo. Já meteu essa para o De Rossi e tirou a zaga. Mas, nossa, de canela o Emerson. Fenômeno. Estava pedindo o Adriano que ia receber essa. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Mas não faltou chance, né. Os dois times aí. As duas seleções jogaram bem. Eu vou meter um 4-3-3, né. Para a gente manter aí os laterais. Ter lá na frente o Ronaldinho na direita. O Adriano na esquerda. E o Ronaldo Fenômeno de centro avante. Com o Kaká armando. Zé Roberto e Emerson de volantes. É agora, hein, velho. É a hora da onça beber água. Segundo tempo da final da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Aí o Bruxo já... Nossa, mano. Chegou o Juan. Domina essa. Já sai para o Brasil. Aí o Adriano. Dele para o Kaká. Vamos, Imperador. Já passou, mano. Toma ali. Bola nas costas da marcação. Deixou um no chão. Fintou outro. A Adriano tinha muito recurso. Bola para o Emerson. Já carrega ela no Fenômeno. Chamou no Bruxo. Vai. Ronaldinho agora na frente do jeito que ele merece, né. Ele tem que jogar ali mais próximo dos atacantes. E quem sabe sendo, né, um atacante como a gente colocou agora. Já recebe o Bruxo. Vamos para as fintas. Nada, mano. Marcação aqui era muito firme nesse nível mais difícil do jogo. E o Cafu, velho. E mete essa. Camoranezi. Tem o domínio dela. Acabou no Gilardino. Emerson tira. Kaká. Vai, Kaká. Vai, Kaká. Não bote, cara. Se pegar ali, dá um contra-ataque que a Itália está toda na frente, ó. Eles estão bem ofensivos, diferente do que jogam normalmente. Roberto Carlos já tenta tirar. Volta no Kaká de novo. Agora tem o contra-ataque que a gente pediu para Deus. Adianta no R2 para a bola e mais distante do corpo. E acelerar. Adriano Imperador fintou. Botou na frente. Vai fazer um golaço. Eu poderia ter tocado no Fenômeno. Mas aí esqueci, né, velho. Que o Adriano é canhoto. E a gente bateu com a direita. A Itália acha espaço aí com o Pirlo, ó. Vem para a ponta. Já tocou. Nossa, no Totti. Ele manda, Camoranezzi. Ô, Lucatoni. Gilardino, velho. Nenhum dos dois. A Itália faz 1x0. Eu não estou acreditando, cara. A gente teve a chance lá do gol do Adriano. Batemos com a direita. Era o pé cego dele. Aí olha o que acontece. O Emerson tentou tirar. O Gilardino ficou com ela. Botou lá dentro. 81 minutos. E agora o que a gente faz, mano? Cara, vou sacar o Kaká? Não, mano. Eu vou só dar uma recuada nele ali. Porque a gente vai colocar o Robinho também nessa bagunça. E eu vou deixar o Ronaldinho para ser o Camisa 10 para armar a jogada, ó. Ronaldinho ali onde estava o Kaká. E a gente mete o Robinho lá na ponta. E eu vou inverter ele com o Adriano. Para quem sabe o Imperador receber uma ainda. E bater com a perna boa que é a canhota. Agora, velho, é tudo ou nada. Última chance talvez nesse lance. Vamos lá para empatar o jogo e forçar a disputa de pênaltis. Robinho já recebe. E ele está descansado. Ele está com velocidade. Já bota ali na frente. A marcação é italiana. Bola para o Roberto Carlos. Tenta achar espaço. Dá até para bater. Mas aí era com a direita, né? Ele é canhoto. Bola para o Adriano. Eu botei ele justamente para chutar de canhota. Que chance a gente teve, ó. Meteu de direita. Não dá para entender. Se eu botei ele ali para chutar de canhota. Ele finaliza com a direita. Bola batida ainda no Imperador. Já devolve no Cafu. Marcação está em cima. Cafu gira. Toca bem no Imperador de novo. Vai Adriano. Vai Fintor. Imperador. Vai. Tenta passar. Não passa, mano. Marcação italiana estava em cima. E saiu essa bola. Saiu, cara. Ele não deu saída. Segue para a Itália. Vai acabar. Fim de papo. Perdemos a final da Copa de 2006. E assim como na vida real, a Itália levou, cara. O Brasil lamenta. Não tem reset, mano. Não tem. Deixe aí nos comentários se vocês querem mais uma tentativa. Ou jogando com o time todo. Ou sendo apenas um deles. Como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. A gente não soube jogar com ele, né. Poderíamos ter colocado ele desde o início lá como um trio ofensivo. Ele jogaria bem melhor. Ah, sacanagem, velho. Mas está maneiro. Tamo junto. E até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. E é nóis.